Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo que eu sei que eu sempre dou muitas dicas, as lives são muito produtivas, eu ensino muita gente, mas sempre aparecem consultores novos, gente que tá entrando e não sabe das coisas. Então eu fiz esse vídeo pra resumir e aí o que eu preciso é que quem tem dúvidas, deixe aí pra eu gravar um vídeo desse parte 2, digamos assim. Então esse vídeo vai ser dicas pra iniciantes que não tem noção de como é trabalhar na Natura. Gente, a Natura ela tem planos de crescimento, que é desde semente, bronze, prata, ouro e diamante. O que muda? O semente ele vai ganhar 20% de lucro daquilo que ele vender. O pedido mínimo é de 50 pontos, só que o semente independente do volume de pontos que ele passa, e se ele não tiver passado ainda pra bronze, ele vai ganhar os mesmos 20%, tá? Aí, a partir do momento que você sobe pra bronze, enroscou aqui, a partir do momento que você subiu pra bronze, você vai poder ganhar um lucro de 30% em cima das suas vendas. Só que, a partir daí, o seu pedido mínimo precisa ser de 80 pontos, Por quê? 50 pontos é o mínimo, mas dentre 50 até 79 pontos, você continua ganhando somente 20%. Isso vale pra quem é prata, ouro, diamante, não importa. O mínimo pra você ganhar sua porcentagem equivalente ao seu nível é o mínimo de 80 pontos. Tanto que, se você for fazer um pedido, calcular, você pode ser diamante como eu, e você for lá no carrinho e colocar só 79 pontos, o seu pedido vai calcular somente 20% de desconto, tá? Então, sempre, 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 somente pro semente que não vai fazer a diferença. Agora, de bronze em diante, você tem que sempre colocar 80 pontos pro seu pedido valer aquela porcentagem de acordo com o seu nível, tá? É muito importante que vocês estudem o Minha Natura. Gente, Minha Natura é uma ferramenta tremenda pra quem está começando na Natura. Eu sei que, muitas vezes, tem líderes que pecam no atendimento, na ajuda. Eu sei que, assim, existem muitas falhas. Mas, nós também, que estamos querendo começar, nós temos que correr atrás. Eu já falei pra vocês que esse é o meu negócio e esse tem que ser o seu negócio. Você não tem que depender de líder pra passar pedido, você não tem que depender de ninguém. Você tem que sempre buscar saber você pra que você faça as coisas e faça com excelência. Minha Natura tem muita informação. Pegue, leia, releia, preste atenção. Essas informações constam, tá? De acordo com o nível de crescimento, muda as datas de pagamento, você pode parcelar mais vezes. Tenha os seus benefícios. Então, leiam, procurem. Gente, Minha Natura é muito importante. Desde que eu entrei, Minha Natura anda comigo pra cá e pra lá. Porque ele tem vários dados que, às vezes, você tem uma dúvida danada, só que ele tá ali, entendeu? Então, é muito importante, quando você receber na sua casa, leia completamente a sua revista Minha Natura. Outra coisa que muita gente me pergunta é... Preciso de 300 pontos pra virar bronze, tá? É assim, gente. Se hoje você está com 250 pontos, vamos colocar de exemplo. E você passa um pedido de 55 pontos. Você vai ficar com 305 pontos. Amanhã, você já será bronze e você já terá a sua porcentagem de 30%. Lembrando que é muito importante que você faça 80 pontos pra você ter toda a sua comissão de 30%, tá? Então, sempre que você passar de nível, não vai ser no ciclo seguinte, não vai ser no outro período de crescimento, não. É no dia seguinte que você já se torna bronze, prata, ouro ou diamante. Isso é muito legal, tá? O que mais, gente, que eu tenho pra falar pra vocês? Aparentemente, eu acho que é essa a dúvida, tá? Ah, empório, gente, empório, quem tá entrando, não conhece o que é empório. Empório é igualzinho pra todos os níveis, tá? De semente a diamante, vai aparecer as mesmas coisas. Se você for de uma determinada região, aqueles produtos estarão disponíveis pra todo mundo daquela região, tá? Não há diferenças de acordo com o nível de crescimento. Há diferenças de acordo com regiões. Existem pessoas que, mesmo que são do estado de São Paulo, elas têm algumas coisas diferentes de mim, e assim vai, gente do Nordeste, gente do Sul, que vai aparecer coisas pra eles, que não vai pra mim, e assim sucessivamente, tá? O empório é a única coisa que vai diferenciar um pouquinho no valor, de acordo com o seu nível de crescimento, vai mudar pouca coisa, tá? Então, assim, empório é uma aba de promoções no site que eles abrem de produtos descontinuados pra nós, vendedores. Por exemplo, agora no kit de Natal nós temos o kit do macadâmia. A embalagem de macadâmia, ela está diferente da embalagem que vende na revista. Depois que passar o período de Natal, se todos os kits não foram vendidos, a Natura não pode enviar esse produto, porque o cliente vai comprar na revista, a embalagem é diferente. Então, o que ela faz? Coloca no empório com o preço promocionado pra nós comprarmos e vendermos, e ela não ficar com aquele produto parado. Então, é isso que acontece com o empório. São produtos descontinuados, tá? Então, é por isso que não é sempre que vai entrar. O empório, como eu já falei em live, ele é um presente da Natura pra nós, porque muitas vezes nós conseguimos lucrar bem, passar um preço legal pro cliente, fazer promoções e ganhar dinheiro, tá? Então, assim, tem que ficar de olho sempre. Empório vira à meia-noite ou seis horas da manhã. Aí nós temos sorte do dia, que é uma determinada promoção também, é limitado, então pega quem conseguir chegar primeiro, e agora a Natura limitou a 30 unidades por pessoa. Então, ninguém consegue comprar mais que 30 unidades. Mas, se chegarem várias pessoas e comprarem 30, vai esgotar e você vai ficar sem, se você não entrar naquele horário. Então, é sempre bom entrar seis horas da manhã e à meia-noite, tá? Que são os horários que viram o empório. Eu acho que, a princípio, são as perguntas que, assim, mais devem ir com ponto de interrogação, mas eu peço a vocês que me ajudem a gravar uma segunda parte desse vídeo e coloquem nos comentários, aqui embaixo, dúvidas que pessoas iniciantes têm, que vocês têm, pra gente gravar um segundo vídeo. Eu vou anotar tudo e vou gravar um segundo vídeo pra conversar com vocês, tá bom? Eu conto com a participação de vocês. Se você está aqui vendo e ainda não é inscrito no canal, você é ajudado pelos meus vídeos, você gosta de mim, por favor, se inscreva, já deixa o seu like e ativa o sininho. Um beijo e até a próxima. Tchau!